O velório foi no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. Família e amigos prestaram as últimas homenagens à menina que foi embora de maneira tão precoce. A dor da perda foi acompanhada por uma chuva fina e o sereno da madrugada. Os pais não tiveram condições de dar entrevista porque estavam bastante abalados, mas o cunhado decidiu falar. Para o rapaz, a morte de Jaqueline tem um responsável muito claro. O problema da gestão municipal, de não cuidar das vias públicas. Vocês pretendem, de repente, abrir um processo, buscar na justiça alguma coisa nesse sentido? Nesse momento, a família está passando por todo esse momento difícil e tudo isso vai ser decidido depois.